Salve guys, hoje eu tô aqui no Rocket League trazendo pra vocês a nova temporada do Rocket League, tá? Ela atualizou e eu queria jogar uma partidinha com vocês dela, mas antes de tudo aqui o carro que vocês estão vendo ele é o do pacote que eu citei lá pra vocês que é a rolada Lamborghini e tudo mais. Realmente o carro tá muito da hora e a gente teve algumas alterações que eu reparei aqui no Rocket League nessa última atualização que teve aí de temporada dele, tá? Uma das alterações que eu curti muito foi esse menu, cara, eles mudaram o designzinho do menuzinho inteiro aqui de competitivo e tudo mais, eu achei muito bonitinho, só que eu gostei muito do torneio. A gente tem alguns torneios que eles são programados, então por exemplo assim, às 5 horas da tarde hoje vai ter um torneio, a 1 hora da tarde amanhã vai ter outro torneio e direto você pode vir nessa tela aqui e você encontrar torneios. Eles tem uma colocação semanal, tá? Então você vai aparecer entre um top semanal e ele vai tirar algumas recompensas, vocês estão vendo lá em cima no canto superior direito que eu tenho umas moedinhas de torneio. Eu posso vir com essas moedinhas aqui e comprar uma recompensa, né? Cada taça ela vai tirar uma recompensa melhor, então por exemplo aqui ele fala que normalmente é um item incomum ou raro, mas tudo é possível. Então posso ter a sorte de pegar um item melhor. Se eu peguei aqui ó, já veio um item incomum. Então você pode ganhar ali os torneios, dependendo da sua colocação no torneio, você consegue um ranking melhor e você consegue moedas, mais moedas. Eu já ganhei um torneio em primeiro lugar, eu ganhei bastante moeda com ele e eu achei muito bacana que você não precisa ter uma pari, então você pode jogar 3x3 sem ter uma pari. Quer dizer que você vai ser lançado com pessoas aleatórias e nossa, isso eu achei incrível porque antigamente você podia jogar só torneio 3x3 com pari, com grupo formado e tudo mais. Outra coisinha que eu achei interessantezinha, além do Rocket Pass, lembrando que o passe atualizou recentemente já, tá? Então você pode adquirir o seu passezinho ali, você pode jogar, lembrando que o passe sempre se paga, né? Conforme você vai chegando lá no final do passe, ele se paga. Eu particularmente dei uma olhada no passe, mas eu não achei tão atrativo dessa vez, tá? Eu não achei que esse passe tá tão bom como já foram os anteriores, teve passes melhores, até em questão da explosão de gol e etc. A gente já teve passes melhores, tá? Esse aqui não tá tão atrativo nesse sentido, eu achei um pouquinho fraco nisso. Até tem uma explosãozinha de gol aqui com a bandeirinha, mas eu já achei passes melhores. É, mas tem uma configuraçãozinha que eu achei muito interessante aqui, que é a da garagem. A gente tem, é claro, o administrador de inventário, que a gente sempre usava, né? Pra gente ficar olhando nossos itens, nossa, ó, tem tal carro, tem tal item. Só que eles adicionaram a opção de trocas agora, onde ele vai te mostrar aqui basicamente isso aqui, ó, itens. Quando a gente tiver itens pra trocar, não itens de torneio, tá? Se tiver itens pra trocar, a gente pode vir aqui, ó, selecionei muito raro, ele vai me mostrar os itens aqui que eu posso trocar, tá? Pra fazer um item muito raro. Ou aqui no importado, por exemplo, ele vai me mostrar os itens aqui que eu tenho muito raros, ó. Que eu possa fazer a troca pra virar um item importado. A mesma coisa com as plantas, ele vai te mostrar aqui, ó, exótico. Eu posso formar um exótico com essas plantas que eu tenho. Posso trocar cinco plantas aqui e formar um item exótico. Então, achei interessante deles ajudarem um pouco no sistema de troca, que antes a gente tinha que ficar fazendo ali toda uma programação pra poder trocar as plantas pra virar plantas melhores, etc. E vale a pena vocês darem uma olhada nesse sistema de troca que eu achei bem interessante. Mas vamos jogar uma partida de competitivo só pra ver o que vai rolar? Vamos tentar lá, vamos ver como é que vai surgir essa partida. O Ungar já carregou a partida, eu tô no rank diamante, tá? Mas não jogo tão bem, mas vamos confiar no nosso parceiro aqui pra me dar uma carregada, né? Carregar aqui, talvez. Tomara que eles me carreguem na partida. Mas vamos ver se essa partida aqui é um pouquinho melhor, vai ser uma partida mais de boa. Tem aquelas partidas que são truncadas, que acabam sendo meio chatas, sabe? Aquela partida que fica só no canto ali, fica jogando canto, canto, canto. Não dá em nada, sabe? Espero que não seja o caso dessa partida. Vamos torcer pra que seja uma partida um pouco mais suave, cheia de gols. Se eu chegar, eu pego. Rapaz, eu errei o chute. Nossa, foi certinho o chute do cara no cantinho? Caraca, eu achei que o cara ia errar. De verdade, eu achei que o cara ia errar. Foi bem no cantinho. Quase que os caras tiram ainda, mas vamos que vamos. Já tá 1x0 pra gente, já 30 segundos, 1x0. Se for menos de 5, eu nem comemoro. Oh, que passe lindo do Pedro. Bate um passe, Pedrão. Que isso, cara? Passe bonito. Jogou na parede, só esperou. O famoso jogou na parede e correu pro abraço. Caraca, o Torresmo tá no outro time. Olha lá, o Torresmo. Conhece o Torresmo? Conhece, já joguei com o Torresmo. Torresmo errava uns gols assim, ó. Bonito. Nossa, eu acabei dando um passe pro gol. Essa é a realidade. Eu tentei tirar e dei o passe. Explodiram o Pedrão de novo. O cara tá com preconceito com o Pedrão. Vou dar um cinto muito aqui, porque foi meu, né? Deu toque na parede. Mas os caras explodiram o Pedrão de novo, cara. Mas, galera, eu não sei se vocês ainda jogam Rocks League. É um jogo gratuito. Eu acho que ele tá naquela... Nossa Senhora! Nunca mais! Eu acho que ele ainda tá naquela lista de jogos que você não precisa de gold pra jogar por ele ser gratuito, tá? Então, por favor, baixem o Rocks League e joguem se você nunca jogou. Provavelmente vocês vão gostar. Claramente que quando vocês começarem jogando não vai ser esse nível aqui, que a galera sai voando e tudo mais. O jogo tem um balanceamento. Então vocês não vão ter problema com isso, tá? Vocês podem jogar de boa, que a galera vai jogar igualzinho a vocês. E aí conforme vocês forem upando no jogo, aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas aí vocês já vão pegando a mãe e não tem problema nenhum. Então baixem que talvez a gente faça até alguns torneios lá no canal, se tiver como. A gente faz uns torneiozinhos de Rocks League pra brincar. Lá no canal da Tweets. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho melhor o jogo e conhecendo um pouquinho melhor vocês. Fazendo essas jogatinas aí de torneio. Eu vou deixar pro cara que já tava voando. Eu vou tirar aqui porque, né? Esperar a hora certa. Olá, rapaz. Agora eu tenho que fazer esse gol. Ah, rapaz. Não, agora foi bonito. Eu vou mandar um obrigado que agora foi bonito. Eu removi na defesa. Deu o toquinho pra frente, não tinha ninguém. Aproveitei ele pra fazer o gol. Eu tava sem boost já ainda. Ainda bem que não tinha ninguém, que senão eu não ia alcançar não. Mas vamos que vamos que não tem problema. A partida já tá 3x2 aí. Ó, dois minutinhos pra acabar. É só sucesso. Vamos pro próximo gol. Gol do Pedrão. Olha lá, o Pedrão veio do nada, assim, no meio das cinzas, no meio das sombras, da neblina. Da chuva que não passava. Ele conseguiu fazer o gol, cara. Porque todo mundo errou. Olha lá. Eu igual o retardado pulando ali. Eu fiz e na realidade foi toda estratégia. Eu fingi que ia acertar só pro outro cara pular. Foi toda uma grande estratégia. Agora vamos aguardar porque senão os caras vão tentar reagir esse jogo. Lembrando que é competitivo, hein, gente. Costumo jogar o competitivo. Vamos confiar no Pedrão. O Pedrão é o top do time. A esperança é a última que morre. Então a gente tem que lutar até o final. Pode fazer. Pode fazer. Aí, rapaz. Boa, gestiz, meu querido. Boa. Trabalho em equipe, né. Pedrão foi lá, deu o passezinho. Depois foi lá batendo o goleiro. Jogou sujo. Jogou sujo porque foi batendo o goleiro. Mas tá tudo certo que a gente conseguiu fazer o golzinho. 5x3, já dá uma tranquilizada. Bate aquela tranquilidade. Não tem aquela pressão. A menos que eles façam o gol agora aí. Que daí é complicado. Nossa, eles quase fizeram, hein. Bateu ali, tipo, na forquilha. Caraca, mano. Eu fiquei até em silêncio. Eu tava ali pulando igual um doido. Tentando pensar o que eu ia fazer. E eu não consegui, cara. Eu pulei errado e errei bonito. Mas 9 segundos pros caras fazerem um gol. É meio difícil, né. Não é impossível, mas é difícil. Porque eu não tava afim de ir pra prorrogação aqui, não. Vou tentar dar um pulo aqui ainda torto. Só pra ganhar chão, vamos dizer assim. Olha lá. Vai acabar. Acabou. Coisa bonita. Deixei ali, ó. Meu toquezinho é uma salvada ali pra acabar mais rápido. Mas acabou a partida. Vencemos a nossa querida partida no competitivo. Eu acho que eu tô diamante 2, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver se é isso. Tá dando a recompensa. Diamante 2, divisão 3. Vamos que vamos. Será que um dia eu chego no Champion? Talvez um dia. Não hoje. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Baixe o Rocket League. Vamos jogar essa temporada nova aí. Parece que tá muito bacana essas alterações dentro do jogo. Aguardo vocês aí pra gente fazer uns torneiozinhos. Então, se você joga o Rocket League, comenta aqui. Que eu quero saber quem é que joga o Rocket League, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ative o sininho pra receber as notificações. É isso. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.